No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23, está escrito Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupações e desgosto. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã, o nosso encontro diário com Deus. A oração que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Mas antes, quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todos os dias. Que Deus abençoe você. Meu bom dia para todos os que estão também inscritos aqui no nosso canal. E você que não é um inscrito, aproveite agora antes da oração, clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que têm buscado o Senhor Jesus, que têm buscado as bênçãos de Deus através aqui do nosso canal. E Deus estará abençoando a sua vida. Então, procure agora o botão aqui abaixo do vídeo, clique nele, se inscreva. Vamos então agora fazer a nossa oração da manhã? Vamos orar. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nós entramos na tua santa e poderosa presença para realizarmos a oração da manhã. O nosso encontro diário que temos aqui realizado com o Senhor, meu Pai. Senhor, nós temos um dia pela frente e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar esse dia. Venha abençoar essa pessoa que está agora se preparando para sair de casa. ou essa que está ouvindo essa oração, a caminho do seu trabalho, essa pessoa que já chegou, já está trabalhando ou está aguardando. Enfim, eu peço a tua bênção para aqueles que vão sair e para aqueles que vão ficar, meu Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha colocar as tuas mãos para fazer com que esse dia seja um dia abençoado, seja um dia aonde tudo venha dar certo para essa pessoa. Venha fazer com que esse dia seja um dia de vitórias, um dia de milagres, um dia de bênçãos, como o Senhor promete na tua palavra. Abençoa esse que tem uma entrevista marcada para hoje. Faça tudo dar certo, meu Pai. E faça essa pessoa conseguir o seu emprego. Abençoa este que está levando os seus currículos, tem buscado até desesperadamente o emprego. Venha abrir as portas em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que tem uma consulta marcada com o médico Irá levar os exames Que tudo dê certo, meu Deus Que tudo encaminhe para ela ficar boa Para ela ficar restaurada, curada e forte Venha trazer a paz para o coração dessa pessoa Venha trazer a mansidão Venha dar a sabedoria Venha dar o entendimento E não deixe essa pessoa cair em nenhuma tentação Em nenhuma armadilha do mal Afasta hoje, meu Pai Todos aqueles que se aproximarem Que quiserem se aproximar dessa pessoa Com más intenções Que eles sejam afastados pelo teu poder No nome de Jesus Abençoa essa pessoa Dando uma direção Porque às vezes a pessoa está tão cheia de problemas Que ela fica perdida Ela não sabe o que fazer e nem por onde começar Então abençoa, meu Deus Para que essa pessoa tenha uma direção E saiba o que fazer Liberta a família de todo o mal Liberta os filhos Abençoa o casamento Traz de volta aquele que foi embora Faça, meu Deus Faça, meu Deus, as brigas pararem Faça, meu Deus, haver entendimento Venha abençoar essa pessoa que tem o seu negócio próprio Essa pessoa que é um autônomo Essa pessoa que depende das vendas Para sobreviver Abençoa, meu Deus Ajuda em nome de Jesus Eu apresento aqui também Todos os pedidos de oração Que são deixados aqui nos comentários do canal, meu Pai Eu peço que o Senhor venha visitar cada pessoa Que deixou ontem pedido de oração Aqui nos comentários Que estão deixando agora E que irão deixar durante o dia Que cada pessoa, meu Deus, seja visitada E tenha o seu pedido de oração respondido Porque na tua palavra O Senhor disse, Senhor Jesus Pede-me e eu te darei Então é o que nós estamos fazendo, meu Pai Estamos pedindo ao Senhor a ajuda Estamos pedindo ao Senhor a bênção Estamos pedindo ao Senhor a resposta O milagre A bênção para essa pessoa E também para a família dela Abençoa, Senhor Jesus A todos os inscritos aqui no canal também Aqueles que têm orado comigo diariamente Abençoa essa pessoa Que está pela primeira vez aqui no canal Que uma grande bênção Que uma grande bênção Que um grande milagre aconteça ainda hoje Na vida dela Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Nós entregamos então esse dia Que temos pela frente Nas tuas santas e poderosas mãos E te agradecemos de todo o nosso coração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora Repita comigo, por favor Meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego a minha vida E a minha família Nas tuas mãos Esteja comigo Nesse dia Em nome de Jesus Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Então esse dia Está nas mãos do Senhor Jesus E com certeza Será uma bênção Aproveite agora Deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários do canal Que eu vou anotar E depois eu vou estar orando Na igreja No altar da casa de Deus Eu oro Por pessoa por pessoa Que deixe o seu pedido de oração Aqui no canal Então escreva E você que ainda não se inscreveu no canal Então clica agora Aqui no botão abaixo do vídeo Se inscreva aqui no canal Você vai se juntar aqui A milhares de pessoas Que estão na fé Que tem recebido as orações aqui Que tem sido abençoadas Você não gasta absolutamente nada Para se inscrever É de graça Você clica no botão abaixo do vídeo Se inscreve Pronto Está inscrito Todos os dias Eu vou estar orando por você Acione também o sininho O sininho é o que avisa Quando colocamos Uma oração aqui Então é importante Você também Acionar o sininho Todas as notificações E também Você que quer agradecer Deixe o seu like Que é uma forma de você Agradecer Eu vou deixar aparecendo Agora aqui no final do vídeo Mais orações Orações abençoadas São listas de orações Que você pode clicar Pode ouvir agora Pode colocar nos seus favoritos Pode ouvir a hora Que você achar melhor Vão aparecer aqui agora Deus abençoe Fique com Deus Tenha um bom dia E até a próxima oração E até a próxima oração Tchau